Eri Ferreira e Christian F lançam agora o seu novo single, que com a voz de Gerson promete ser o próximo vídeo deste verão. DJ Eddie Ferreira e Christian F, hoje é o lançamento do vosso single, The Kiss, aqui no Guilty. Digam-me primeiro, como é que surgiu esta parceria entre vocês dois? Bom, o convite surgiu da minha parte, para o Christian. Respeito imenso o trabalho dele, temos visões sobre o mercado, sobre a música, bastante semelhantes também. Porquê The Kiss? É a chave para alguma coisa? Sim, é a chave, vocês quando ouvirem a música, também quando ouvirem a letra, vão perceber que sim. Eu estava a referir isso, exatamente, é uma fala sobre determinação, sobre vontade. E acho que acima de tudo é isso também que nós todos precisamos nesta parte. O que falta neste momento no país é força, determinação e garra? Eu penso que sim, eu penso que sim. Acho que também, de certa forma, é necessário que os artistas se unam e formem uma chave de sucesso. E realmente nós tentamos fazer isso e não vamos parar por aqui, certamente. João, é pai do Edi Ferrer? Estou. O que é que acha deste do seu filho ter virado deste lado, para a música? Foi uma coisa gíria porque ele, desde miúdo, teve sempre esta paixão. Acho que isto vai crescer, tem espaço para crescer. É mais importante que ele tenha paixão por aquilo que faz, e eu acho que tem, tem talento também. E vai ter oportunidades para provar durante os anos. Vamos ver, vamos ver-nos logo mais vezes em A Toda Mais do Edi? Sempre que há oportunidade eu venho ver, eu venho ver. Vanessa, olha, és bem-te que zomba, mas ouviste de novo o tema do Edi Ferrer e do Cristian R com o Gerson, o que é que é que achas? Eu acho que eu a gostei, acho que são ótimos sons para o verão, para gostar bem o verão. Ou também para acabar um belo dia de praia, um tanto, tanto. Gerson, és a voz da música The Keys, do Cristian Neto e do Edi Ferrer. Como é que sentes por ter aqui uma oportunidade também de lançar-os a tua carreira, não é? Sim, claro que sim. É, acima de tudo, extremamente privilegiado e honrado com este convite. Eles são dois grandes profissionais, eu admiro bastante o trabalho deles e fiquei muito surpreso e muito contente quando recebi o convite. Ana Lúcia, estás sempre numa boa festa, tu. É verdade? É verdade. É verdade, sempre numa boa festa. Olha, e achas porquê? Porquê? Porque sei que estás cá. Boa resposta. Olha, diz-me uma coisa. Ouviste a música do Edi Ferrer e do Cristian Neto, o que é que achaste? Muito bom para este verão. Acho que vai ser aqui um grande sucesso que nos vai fazer dançar ao longo do verão todo. Ouviste. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri